Hoje, Cláudio Lacerda homenageia a dupla Belmonte Amaraí. Muito bom dia, minha amiga, meu amigo do campo. Prazer estar aqui com vocês para começar mais uma semana de Labuta. E hoje eu quero falar, eu vou falar de Belmonte Amaraí por conta da canção Saudade da Minha Terra, que é uma canção que simboliza muito, como o nome diz, a saudade. Era muito comum, a partir da década de 30, começo dos anos 30, 1930, os trabalhadores saíram do interior, começou aquele processo de urbanização, a revolução industrial na cidade de São Paulo, então muita gente vinha pra cá. Quantos, Tonic Tino, não só tentar a sorte como artista, mas pra ganhar um bico, também trabalhava em várias outras coisas, né? Então, o tema saudade é muito relevante, exatamente porque as pessoas saíam de suas terras, né? Às vezes deixavam a família e mandavam dinheiro pra casa, às vezes ia a família toda com a cara e com a coragem, tentar a sorte no São Paulo, né? E outros grandes centros. Então, eu acho que essa canção simboliza muito por conta disso. O Belmonte Amaraí é uma dupla que não durou tanto tempo, acho que eles lançaram cinco LPs, cantavam muito bem, eram muito afinados. O Belmonte é de Barra Bonita aqui no estado de São Paulo e faleceu muito, muito jovem, com 35 aninhos, num acidente. E Amaraí é baiano, da cidade de Rui Barbosa, mas já novinho, foi pro Goiás, depois foi pra São Paulo. E nesses encontros e desencontros de duplas, né? Fizeram duplas, cada um fez dupla com várias outras pessoas, mas realmente encontraram sucesso quando formaram a dupla Belmonte Amaraí e foi o ano de 1967 que eles gravaram Saudades da Minha Terra, foi a primeira gravação e aí foi uma sucessão danada, né? Então vamos a ela, Saudades da Minha Terra. De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o rão Cortando o estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no jeque de mar Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, eu com o rádio ligar Que saudade imensa do campo e do mar Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu via passear de canoa Nas lindas lagoas, águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de mim Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já o urso sonhando, o galo cantando O nyambo piano escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoidecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci e lá quero morrer É uma ode de amor, né? A terra onde ele nasceu É muito bonita, né? Essa descrição Quanta poesia que tem aí, né gente? Que riqueza, que riqueza Olha, a canção tem mais de 50 anos de idade E ainda é cantada atualmente por muita gente Eu mesmo canto em eventos Aliás, falando de mim Gostou? Tem mais... Eu tenho muito mais vídeos no meu canal do YouTube Que é Cláudio Lacerda Cantador E eu espero a visita de vocês todos lá, tá bom? Pra gente ficar mais pertinho por lá também Boa semana pra todo mundo Ah, essa canção é Belmonte e Goiá Autoria, não é do Amaraí, tá bom? Boa semana pra vocês todos A gente se vê segunda-feira que vem Em Té, é com você Renata? Obrigada, Cláudio